Pedeja Gazota resista caso boa governação às ixatimor-leste. Relatório Pedeja Gazota, né? Bazeva queixa, né? Vecimo, não resista. Provedora Jesuína Maria Ferreira Gomes, e já em entrevista, a jornalista Cira Relata, Serviço, órgão independente, né? Ixatina André Hundroa Sanulo, recencia. Continua resista caso corrupção às falta controle superior, mas subordinado, abuso de poder, continua a acontecer, não se luta. Bazeva queixa no caso do CNB-PDHJ, simu, a tudo que está, falta participação da comunidade, falta controle superior, Cira, para ser funcionário, caso corrupção, abuso de poder acontece na FATIM, e falta informação da comunidade, Cira, quando há programa, atividade, governo, não é, mas quando há implementação, se lê e ser, né? Lá, falta a imposição da lei e ser, né? O que implementa a comunidade. E, de lá, uma lei, para que, mas, sobreposição. A Idanema, que identifica, né? Esse é um problema boa governação, e a Timor-Leste, ele lhe o relatório 2019, né? O PDHJ continua a ralou acompanhamento e assuntos de direitos humanos, e renebeto e Cira. Governo precisa seriedade, atutou a atenção para os direitos cidadãos cidadãs, e lhe o acesso cidadão Cira para a saúde, no educação. O assunto de direitos humanos, o PDHJ está a ralou a análise, o assunto de direitos humanos, e precisa lhe o atufou a proteção para uma vulnerável Cira, importante, feto, grupo marginalizado Cira, LGBTI, idosos, atua a esféria que ser, né? Precisa lhe o atufou a proteção no cidadão Cira para a direita. Lhe o atufou a área de saúde, educação, né? Governo, e a dever a tua respeito promover no cidadão Cira para a direita Cira para a direita ser, né? Providoria dos Direitos Humanos na Justiça estabelece Rússi Artigo Ruanulo Resinito, Constituição Herida Teli, anessan órgão independente, halocnar, atuhareno, buka ratamba, cidadão Cira no Problema, a soro poder público, rode controla a haloc servidores, Estado, tuir lei, no haloprevenção, bo processo roto, rodejaburas, justiça. Tuir lei número ida, barra rihundrua hat, no lei orgânica tolunulu resin ida, barra rihundrua sanulu resin nen, regula cnar, no competência PDHJ, atumac, simu queixa, halo investigação, fiscalização, no recomendação, promoção, homediação, no conciliação. Rony Silva, Miguel da Costa, Erteteli.